SBT anuncia pacote de desenhos inéditos e clássicos para as férias. Três espiãs demais, Tom e Jerry, Superbook, dentre outros. Nesta segunda-feira, 13 de dezembro de 2021, na faixa das 21h14, durante o intervalo da novela Carinha de Anjo, o SBT voltou a fazer uma chamada do pacote de séries que a emissora adquiriu, dentre eles está Encarni, Maslon, entre outras, mas desta vez a emissora incluiu desenhos inéditos, novas temporadas, e clássicos que até então a emissora não estava com os direitos. Os desenhos que mais chamaram a atenção foi Três Espiãs Demais, por se tratar de um clássico já transmitido pela Globo, e também a temporada inédita de Tom e Jerry. Confiram a lista completa de desenhos. Bakugou, Velozes e Furiosos, Jungle e Bunch, Rainbow Raig, Superbook, Tom e Jerry, Temporada Inédita, Os Incríveis Espiões, Três Espiãs Demais, Che Região Autônoma e As Princesas do Poder, Iron Man, Jovens Titãs em Ação. Tchau, 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 tchau.